Música Parashat Vayetze Nós continuamos nesse ciclo com a explicação do Kliakar Apenas damos duas explicações do Kliakar Apesar de ser bastante comprido o piruz do Kliakar Sobre a Parashat Nós vamos pegar o início da Parashat Vayetze Yaakov Mi Be'er Shaba Vayele Harana Yaakov sai de Be'er Shaba Depois da ordem do pai e a mãe de ir e sair E procurar uma esposa das filhas de Laban Sobrinhas de Rivká Que Laban era irmão de Rivká Então essa foi a ordem E a Yaakov sai Vayetze Yaakov Mi Be'er Shaba Vayele Harana E o Passuk nos diz E já Rashi já chama atenção Teria que estar escrito Vayelech Yaakov Harana E foi Yaakov para Haran Para que diz Vayetze Vayetze Então significa Vayetze significa Já disse Rashi Que quando sai um Tzadik de um lugar Se sente a falta Certo? Panah Adra, Panazivah, Panah Adara Quando sai um Tzadik do lugar Em seguida o Saroshem A falta do Tzadik no lugar Faz uma marca Mas o Kliakar ele vai um pouquinho mais fundo E diz Nos encontramos Por que não diz a Torá a mesma coisa Quando Abraham e Itzhak se movimentaram De lugar para lugar Não está escrito que alguém sentiu esta falta Vayetze, Vayetze Não está escrito apenas aqui em Yaakov Então um lado explica o Kliakar justamente Que o fato de Yaakov sair do lugar Mas deixar alguém como Abraham e Itzhak Aí se sente a falta Ou seja, quem sente a falta É quem reconhece um Tzadik como Tzadik Então aí sim Quem sentiu a falta de Yaakov? Abraham e Itzhak A espécie, a Rivkah Sentiu a falta de Yaakov Porque era um Tzadik E falta do lugar Fez uma marca Porém Quando você tem apenas um Tzadik no lugar Ele sai do lugar Ao contrário As outras pessoas estão felizes de sair Tira esse fanático daqui Sai daqui Melhor quando sai Ao contrário Não deixa nenhuma marca Não deixa marca Então aqui a Torá frisa Vayetze A Haakov Justamente porque tinha quem sinta Esta falta que era Abraham e Itzhak Esta em primeira colocação Na sequência Kliakar dá outra explicação Na verdade Que encontramos que Yaakov Foi punido Por esses 22 anos Que saiu da casa do pai Porque não fez Kibuda Bahem O fato Que Yosef Se afastou dele Também 22 anos E a pergunta Que cabe É se a mãe E o pai Mandaram ele Para casar Então ele saiu com licença Do pai e da mãe E neste momento Ele sai Com toda Sem intenção De voltar Por isso que a Torá Repete É meio redundante No verbo Vayetze Yaakov Vayeler Justamente para dizer Que Yaakov saiu Com toda a sua vontade E aqui cobrando De Yaakov Avino Justamente Essa falta De Kibuda Bahem E por isso Que foi cobrado De ele Depois que 22 anos Yosef Afastou dele Durante 22 anos Na secuencia Bom Yaakov Va Trabalha Con Lavan Casa Con Rachel Tem a maioria Dos filhos De Yaakov Nace Nessa Prasha Chega o momento Que nace Yosef E Yaakov Ovi Capítulo Inicio Capítulo 31 Pasou Diz assim Vaishma Et dibre Bena Lavan Lemor Y Eli Ovi Os filhos De Lavan Dizendo Lakah Yaakov Et kol Asher Lavinu Yaakov Pegou Tudo De Nosso Pai Do que tem Nosso Pai Ele fez Toda Essa Riqueza Então Aqui Diz O Kriaká Tem uma Contradição Porque Primeiro Eles falaram Y Eli Yaakov Et kol Asher Lavinu Kol Tudo E depois Diz Meacher E do que E do que Pertencia Nosso Pai Que não pegou Tudo De uma parte Então Qual é A explicação Para isto Então Diz o Kriaká Diz assim Na verdade Fora isso O Pai Todo mundo sabia E Rahel Em relação a isso Não há E depois Na segunda parte E a riqueza Dele Vem da riqueza De nosso E essa É a reclamação Dos filhos De Lavan Shabbat Shalom O Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti